Tá gravando 3 horas da tarde, jovens Cada dia uma nova emoção Cada dia um novo conteúdo Espetacular por parte da EA E aí, galera? Aqui é o Pelegrino trazendo mais o... Trazendo mais o vídeo de FIFA 21 pros senhores O cara mal entrou no FIFA E já tem um flashback dele 90, chat Absurdo 3 barra 4 não é ideal Mas alta a alta é 1,85m Pra quem não sabe por que o Cavani não tava no FIFA É porque quando foi feita a base de dados do jogo Dos jogadores, ele tava sem clube E jogadores sem clube, free agents Livres no mercado Eles não tem uma carta Que é sem clubes, por exemplo No modo carreira tem o jogador passes livres No T não tem, então por isso que não tinha a carta dele E aí Agora a carta dele tá saindo nos packs, se não me engano Então, flashback do Cavani É uma bela carta 8,5m de aceleração 90 de pique As finalizações são clínicas pra centroavante Porque o chute de longe não importa tanto Os passes são bem razoáveis E os dribles também são bons Eu sei que é meme Mas é uma cartinha que fica muito boa com o motor, galera 90 de aceleração 95 de pique 87 de agilidade 90 de equilíbrio E 95 de condução Além de 80 de lançamento E 86 de visão 86 de passe curto Então Uma excelente carta com o motorzinho, galera Saiu também o POTM do Gundogan Que eu já vou ver com vocês Eu só quero ver se eles mandaram O Paribag Que Que saiu nos códigos Porque a gente tem o Cavani e o Gundogan aqui Eles mandaram, galera O Garantia Paribag Que saiu nos códigos Mandaram Olha lá Saiu Então Isso aqui Vamos já favoritar Subes Já vão fazendo O Lembrancinha de festa aqui Que é o Paribag Que a gente vai abrir Na conta dos subs, beleza? Então o pessoal do PS4 Aquele esquema de sempre, né? Vai fazendo isso aqui Que a gente vai fazer E também vai pro YouTube depois E É um time 8-4 Com dois Team of the Week 60 de entrosamento Considerando, galera Que isso aqui Se saiu de acordo ao código Não vem o Antuot Olha lá É um Garantia Jogador Rude Breaker Roll to the Finals Record Breaker Team of the Group Stage Freezy Headliners Feature Stars Ou What If Eles tiraram o Antuot Porque o Antuot Poucos jogadores são interessantes, né? Muitos jogadores não tiveram upgrade nenhum E a carta do Antuot é igual a carta ouro Então Isso aqui Eu acho que compensa Porque Você tem uma chance melhor De se dar bem E o preço não tá tão alto assim Por uma chance de tirar uma carta top Então Um time 8-4 Com dois seleções da semana Eu acho que é um preço justo, tá, galera? E Foi isso que saiu O resto já tinha saído Grandes confrontos Grandes confrontos da UEFA Vamos dar uma olhada Rapidinho No Gundogan E depois a gente vai pro Futibim E eu vou olhar melhor a carta do Cavani E do Gundogan Com vocês lá também E a gente olha as possibilidades de jogador Que você tem pra tirar também Nesse party bag Beleza, galera? Pra ficar melhor pra vocês verem Então Um time 80 Um time 84 É bem barato É bem tranquilo de fazer o Gundogan É uma carta divertida Não é uma carta que encaixa na meta Mas é um cara que tá No auge de sua carreira Assim Eu acho que o Gundogan Nunca jogou tão bem Quanto ele tá jogando pelo City A gente assiste os melhores momentos na live De todos os jogos do City E ele tem assim Uma presença defensiva e ofensiva Pro time muito grande Então O cara tá jogando demais Assim Ele tá num momento muito bom Da carreira dele Infelizmente não encaixa tanto na meta Porque tem pouco pace É um pouco carreta É alta média O que prejudica pra ser volante E ao mesmo tempo Não tem finalização O que prejudica pra ser meia Porque 79 de finalização É um pouco chato Quando você chega na cara do gol Então Se você upa a finalização Você não consegue upar a defesa E o ritmo Porque o caçador só dá mais 10 de finalização E aí ele fica carreta Porque você não upa os driblings Entendeu onde eu quero chegar? É uma carta que deixa a desejar Em algumas áreas da meta do jogo E você não consegue upar tudo ao mesmo tempo Com o estilo do entrosamento Então por isso que não encaixa na meta Mas eu acho que vale a pena Pra quem coleciona a carta Pra quem faz o spot M Pra quem gosta de montar times aí divertidos Times diferentes Gosta do Gundogan Torce pro City Vai e faça Porque o preço tá justo Beleza galera? Então Saiu o objetivo? Calma chat Pera aí O chat aqui tá É Calma Uma coisa por vez chat Vamos Calmar o coração O que que saiu de objetivo? Oh Cara O Pastore Eu lembro do Pastore Quando ele tava assim Muito bem na carreira Jogou bem no PSG Em outros times também Era jogador zaço Viu? O Pastore Jogou muita bola Essa carta não quer dizer nada Não é flashback Nem nada Mas eu lembro que Ele teve um grande futebol Então É legal pra quem gosta Do futebol do Pastore Ter uma carta boa Pra utilizar ele É um jogador de liga Da série A Então Vença 15 partidas Lá no Oba Prima da Gerência Faça 30 gols Dê 20 assistências Assistência de bola enfiada Em 4 partidas Gol de chute colocado Em 6 partidas Então Legal Muito boa carta Vamos olhar também No Futibim E o resto É o que já tinha Nos marcos Eles não devem ter mexido Eu acho que só tá Maravilha Vamos então Pro Futibim Jovens E a gente vai dar Uma olhada melhor Também Nas 3 cartas Que saíram E nas opções De carta Que tem pra tirar No Paribag E O preço do Cavani Eu esqueci de ver O preço do Cavani Meu Deus do céu O que tá acontecendo Na minha cabeça Foi mal chat Eu não vi os requerimentos Do Cavani É Eu acho que eu vi a carta Mas acabei esquecendo De fazer requerimentos Perdão Um time 8-3 Um time 8-4 E um time 8-6 Ó Como o mercado Voltou a subir Galera Isso aqui Vai ser Uns 380 mil 400 mil Por aí Porque um time 8-6 Deve estar uns 260 270 mil Isso aqui tem que ser 400 mil chat Tem que ser 400 mil É É caro né Tudo bem O Cavani é um jogador Zasso Mas É grana Pensar bem Pra fazer Viu chat Porque É United Dá bons links É muito meta Link é no Rashford Que é o jogador Mais meta do FIFA Esse ano Então 400 mil Numa carta 3-4 É um pouco Mas enfim Eu não vou também Falar que Não tá valendo a pena Porque eu acho que No mercado Ele seria bem hypado Também Por ele ser do Manchester Mas pense bem Que é bem caro Viu chat Então Vamos aqui pro Futebeam No Futebeam Então jovens Vamos Vamos dar uma olhada Na carta do Cavani Melhor A gente dá uma olhada Nos links que ele tem Bonitinho Como a gente sempre faz De maneira bem sucinta E objetiva Pra trazer o máximo De informação Pra vocês Sem perder tempo E aí eu falo Sem perder tempo E o Futebeam E o Futebeam Não carrega Tá querendo me trollar Né Futebeam Eu falei do motorzinho Jovens Acho que é o melhor Estilo de entrosamento Pra ele Com o motorzinho Acho que ele fica Bem capacitado Pra ser um bom Centroavante No jogo Dando uma olhada Em relação aos apps Da carta ouro dele Em relação a carta ouro Deram 15 de ritmo 6 de chute 8 de passe 9 de drible 3 de defesa E 5 de físico Que são boosts ali Fantásticos Muito bom E dando uma olhada Nos links Jovens Ele não tem link perfeito Na verdade tem Tem o Pelestre aqui Eu não sabia que tinha Outro uruguaio no Manchester Mas o único uruguaio Do Manchester Que dá link perfeito É o Pelestre Agora link forte Vai ter né Todas as cartas Do Bruno Fernandes Que é um jogador Ultra meta nesse jogo Todas as cartas Do Rashford Que é um jogador Ultra meta O Pogba não é tão meta Assim Mas ainda assim Uma carta competitiva Dentro do jogo O McTominay Pra quem fez o DME Luke Shaw Que tá na seleção Da semana atualmente Mais alguém de interessante O Vambisaka Quem fez o DME Daily Freeze E todos os jogadores Do Manchester Manchester tem jogadores interessantes E também Não sei se tem algum uruguaio Na Premier League De cabeça agora Mas também vai dar Strong link E link fraco Todo mundo que é da Premier League Todo mundo que é uruguai Beleza galera Não tem segredo Então Vamos dar uma olhada No Gundo Eu acho que o Gundo É aquele negócio Se você for utilizar ele De volante Eu acho que ele precisa De um sombra Se você for utilizar ele De meia Eu acho que você tem Que abrir mão do app Do pace Pra upar essa finalização De 79 Então Eu iria de finalizador Mais 15 de finalização Mais 10 de agilidade Mais 10 de condução Mais 5 de equilíbrio E você vai ter que lidar Com esse 74 de pace Porque o passe dele Já é fantástico Tá galera Mas É como eu falei É uma carta que não encaixa Tanto na meta do jogo Cadê Já deveria ter aparecido A carta do Pastore Aqui apareceu A carta do Pastore Galera Olhando os in-game stats dele 8-1 de aceleração 87 de pique Não tem a finalização alta Mas tem boa força do chute Tem excelentes passes Bons dribles Olha Eu acho também Que um finalizador Pra ele É Fantástico Porque Como meia O meia não precisa ter O ultra pace Você precisa dos 99 de pace O máximo de pace possível Mais dos jogadores Que jogam pela ala Os laterais Pontas E jogadores de extrema linha Última linha de zaga Última linha de ataque Esse cara ele fica centralizado Os jogadores centralizados No futebol e no FIFA São os que precisam De menos pace É bom ter pace Mas o que eu digo É que não precisa também Ficar aquela loucura Pra dar ultra pace 99 de pace Pra ele Eu acho que você tem O maior ganho Dando um finalizador Pra esse cara Do que por exemplo Dando um caçador Minha opinião Tá galera Eu acho que o motor Nesse caso Não é ruim Mas o que me preocupa São os 83 Só de finalização Então por essa razão Eu iria de finalizador Para o Pastore Jogar de meia E também se você for Utilizar ele de centroavante Também como um finalizador Não acho que ele encaixe Como o segundo volante E como o MC Acho que ele não tem A defesa e o físico Necessários Tá galera 80 de estamina É preocupante Estamina é o fôlego Não acho que ele vai Aguentar o jogo todo Ele é alta baixa Alta baixa é bom Pra não gastar tanto fôlego Mas ainda assim O 80 deixa a desejar Porque o meia é o jogador Que mais se movimenta Então É aquilo né O meia corre Tem menos explosão De correria Mas sempre tem aquele dinamismo E a movimentação E normalmente no FIFA O meia cansa mais Do que os pontas Então Eu acho que você vai sofrer 80 de fôlego Deixa eu desejar Mas a carta é muito boa E é uma carta gratuita Então acho que vale a pena O grind por ela Olhamos então As cartas que saíram Vamos dar uma olhada No que você pode tirar Nos Partybags Você clicando aqui No partybag Em Ultimate of the Week Então Todos os jogadores Do What If 2 Podem vir nesse partybag Que é o caso De todos os jogadores Que estão na tela Aí pra vocês Todos eles A maioria tem um bom valor Alguns deles já uparam E você vai tirar upado O What If 1 Também Todos os jogadores Podem vir Cartas legais Como o Papo Gomes Como o Odegaard O Kanté O Sancho O Mbabu O Smolin O Pado Né Sempre cartas interessantes Pode vir também Os Future Stars 2 Que estão na tela Pra vocês Tem cartas caríssimas Como o Saka Que tá 1.7 milhões O Reina 750 mil O Ansufati 2 milhões Entre outras cartas O Future Stars 1 Também pode vir No partybag O Reina Como meia O Kama Vinga Como MC Tá 1.6 milhões O Berguin Quase 700 mil O Zoboslay Quase 400 mil O Kulusevski Que dá link no Cristiano 440 mil Também pode vir Descendo O Team of the Year Não vem Team of the Week Não vem Headliners 2 E Headliners 1 Vem também Então o Benzema 9.4 Uma boa carta Sonaldo 8.9 Uma boa carta Lozano 8.7 Uma boa carta Diego Carlos 8.7 Goretzka O Pamecano O Mares Desculpa O Mares é DME Não pode vir Perdão O jogador de DME Não vem Tá galera Headliners 1 O João Félix Pode vir Tá nos packs Estava nos packs Como headliner O Fab O Ben Eder 8.9 O Bug Eder Bruno Fernandes 9.1 Também são boas opções O Road to the Finals 3 Road to the Finals 2 Também pode vir Então a gente tem O Rafael Varane Ultra Meta Entre outros jogadores Que estão aqui na tela Pra vocês O Freezy Tá aqui no meio do caminho Também pode vir Você vê Muitas cartas interessantes Né galera Que podem vir nesse party bag O Bernard Silva é bom O Mané é bom Então eu acho que foi legal Eles terem tirado O One to Watch O Team of the Group Stage Vem também Que é o time Esse aqui não são cartas app Que fazem que tem app Tá galera Não são cartas live Essas cartas vão ficar Desse jeito pro resto da vida A única opção de upar É se tiver o Winter Refresh Por exemplo A carta ouro do Bruno Fernandes Subir 2 de over Aí vai encavalar As outras cartas especiais E vai subir essa carta Agora Ela não é live Como a Road to the Finals A Road to the Finals Ela upa conforme O avanço do time No Na UEFA Champions League Na UEFA Europa League Tá Cartas Record Breaker Também podem vir Inclusive esse Mbappé 91 Que a gente tirou Se não me engano Não A gente tirou uma outra carta Do Mbappé Em algum DMA Pra um sub Road to the Finals 2 E Road to the Finals 1 Galera Aqui o Road to the Finals 2 Tá na tela Tem o Hazard 9-1 Que é uma boa carta O Road to the Finals 1 E depois os Rule Breakers Também né Road to the Finals 1 Aí com Closterman 86 Os Rule Breakers 2 Estão aí na tela também Algumas cartas interessantes Mas Não tanto Porque tava bem No começo do FIFA Então o Rule Breaker Não foi aquela promo Que trouxe um monte de carta Super ultrameta Pro jogo Mas ainda tem né O Harry Kane 9-1 Que é interessante O Mertens Então É isso galera Tudo isso pode vir No Party Bag Que saiu Os One to Watch 2 One to Watch 1 Não vem Seleção da Semana E Team of the Year Não vem Tá galera É isso Acho que a gente cobriu Todo o conteúdo Então obrigado pelo carinho De todos Tamo junto Acredite nos seus sonhos E nunca desista E um abraço Do Pelegrino Do Pelegrino E um abraço E um abraço Do Pelegrino E um abraço